os três motivos para você comprar um perfume contratipo eita será que vale a pena mesmo comprar um perfume inspirado vamos descobrir no vídeo de hoje Fátima é tudo certo com vocês muito prazer eu sou o colorau fundador de uma chamada e o seu consultor de estilo e você pode me seguir no meu Instagram por aqui ó arroba colorau december você já está me seguindo Jack Steller sim e não está dando uma chamada também aqui em cima o blog uma chamada segue por lá já que já está seguindo os dois estados três motivos para você comprar um perfume contratipo masculino sim colorau mas afinal o que é um contratipo rapidamente ainda para quem não sabe ó de forma simples um perfume contratipo é um perfume inspirado em uma fragrância importada que é super vendida procurada ou conhecida só que o contratipo entrega um preço muito mais em conta muito mais baixo então uma outra empresa com as suas matérias-primas desenvolve um novo perfume inspirado naquele perfume renomado sacou aqui a pegada mas então porque comprar um perfume contratipo é só pelo preço Será quais são os principais motivos para você investir em uma fragrância inspirada é isso que vamos descobrir agora então fica comigo por aqui e bora primeiro motivo o primeiro lugar realmente não ter dinheiro para comprar aquele perfume importado é a nunca foi tão fácil assim comprar perfume importado por questão de La Plata né ainda mais agora com alta do dólar né as fragrâncias aí tem importadas estão bem mais caras perfume até de 800 reais r$ 1000 r$ 2000 meu Deus do céu então se você não tem essa grana separada e tem outras prioridades no momento ou então não quer investir tudo isso de grana em um perfume importado você pode recorrer aos contratipos que em questão de preço são de fato muito mais acessíveis e como eu falei são opções que se inspiram nesses importados super super renomados super vendidos famosões para trazer realmente uma pegada de fragrância muito próxima muito similar a eles claro que você não tá comprando a marca por aqui né o frasco é diferente embalagem diferente as matérias-primas são diferentes isso não tem discussão não tem mas se o seu objetivo é andar por aí perfumado com uma fragrância naquele estilo específico investir em um bom contratipo um perfume de qualidade inspirado pode ser uma baita opção para o seu dia a dia um contratipo de qualidade com preço bem 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 acessível show e eu digo mais em muito contratipo por aí funciona muito bem como porta de entrada para o cara querer ainda mais comprar o perfume importado tá ligado a pessoa acaba se apaixonando gostando tanto da vibe da fragrância do estilo de perfume que quando tiver ali uma graninha separada para investir realmente no importado fala vai comprar então como o primeiro motivo para se comprar um perfume contratipo um perfume inspirado realmente nós temos essa questão do investimento do dinheiro da grana alguém por aí se identifica com isso comente por aí você já compraram um perfume contratipo pelo dinheiro segundo motivo que leva alguém a comprar um perfume inspirado conhecer o estilo da fragrância como eu falei na primeira dica por aí os perfumes contratipo são muitas vezes porta de entrada para os perfumes importados super renomados sim e isso pode acontecer mesmo o cara o cara não conhecendo aqui a fragrância popular a fragrância super hypada que era um exemplo muita gente muitos inscritos aqui no canal do macho moda sempre comentam comigo realmente que gostariam muito de comprar o salvagem da diorna de conhecer esse perfume um dos perfumes e produtos que eu mais citei aqui no canal do macho moda não é para menos né que delícia mas que naquele momento eles não tinham grana o dinheiro estava direcionado para outras prioridades para outras coisas eles não iam gastar e de 500 reais por exemplo no salvagem e mesmo sem nunca terem tido contato direto com o perfume sem conhecer a pegada da fragrância acabaram investindo muita gente em um contratipo do salvagem que eu falei algumas vezes aqui no canal uma chamada também que é o rádio de pocket parfum sim meu Deus céu que é realmente muito similar muito 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 similar ao salvagem fica na faixa dos 90 reais mais ou menos e com uma ótima performance eu recebi inúmeros feedbacks de inscritos falando que piraram no rádio por aqui que piraram no contratipo do salvagem e conheceram realmente a pegada o estilo do perfume por ali né e quando tiver em condições vão comprar o perfume renomado também teve muita gente que acabou comentando né que achou o rádio tão massa que a performance é tão boa que vai ficar por aqui mesmo né mas enfim time é o que muita gente faz viu jack steller acaba comprando um contratipo de tal perfume importado para realmente conhecer a pegada conhecer o estilo da fragrância até para ver se conversa né com o dia a dia do cara com os compromissos que ele frequenta etc 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 quem por aí já comprou um contratipo por esse motivo hein comente por aqui que eu quero a opinião de vocês eu quero feedback de vocês nesse sentido e aproveitem também para conhecer a Pocket Parfum que eu acabei de citar no vídeo aqui de uma chamada que é a marca parceira do vídeo de hoje além do rádio que é um perfume contratipo ao salvagem de presença um perfumão a Pocket Parfum tem outros diversos contratipos em sua loja virtual todos inspirados em fragrâncias famosas é sensacional tem o luar por aqui que é inspirado no Creed Aventus e por aí vai são várias as fragrâncias então se você quer conhecer a pegado o estilo de alguma fragrância super renomada de alguma fragrância importada mas ó não tá com a placa separada manja você pode investir em um contratipo de qualidade como os da Pocket Parfum o link tá aqui na descrição para vocês passem por aí time e aproveitem também para deixar aquele like embaixo no vídeo está curtindo esse conteúdo por aqui se inscrever no canal uma chamada que tem muito assunto tem muito vídeo muito conteúdo sobre perfume sobre como comprar perfume sobre os perfumes para cada ocasião enfim se inscreve por aqui ativa a notificação para o YouTube entender que você curte conteúdo numa chamada e sempre indicar os vídeos Ok eu posso sempre sobre estilo visual lifestyle masculino então se inscreve por aí porque agora nós vamos para o terceiro motivo para se comprar um contratipo um perfume inspirado em uma fragrância famosa e o terceiro motivo é usar o contratipo no dia a dia como assim colorado calma conversando com muitos inscritos também eu identifiquei um comportamento de consumo entre eles olha que interessante o cara tem o seu perfume o seu perfume importado favorito vamos dizer que é o nosso Blood Chanel por aqui esse perfumaço de presença então o cara tem o Blood Chanel como aquele perfume que ele gosta de marcar no dia a dia aquele perfumão que ele faz ser sua assinatura mas aí para borrifar o Blood Chanel todos os dias por aqui ele já fica com o pé atrás né já fica com um pouco de dó porque esse cara que deve estar custando na faixa de 800 reais mais ou menos então o que que acontece o cara vai lá compra um contratipo de qualidade ao Blood Chanel e por aqui no vídeo temos o luar de produto de Pocket Parfum que é muito muito similar ao Blanc e acaba usando na rotina para trabalhar para estudar para sair por aí realmente usando no dia a dia o perfume contratipo que aí por ele pagar um preço muito acessível um preço muito em conta ele não vai ter dó de borrifar Eita e acaba guardando a uma fragrância importada para ocasiões mais especiais para eventos mais especiais para não gastar tanto dela no dia a dia uma estratégia inteligente né você realmente usar o contratipo no dia a dia para borrifar para caramba aí na sua rotina e deixar o seu perfumaço de presença importado para ocasiões especiais esse é um terceiro motivo que faz muita gente muita gente recorrer aos contratipos dos perfumes renomados quem usa essa ideia por aí a gente me comentem por aqui também quero saber opinião de vocês quero saber quem usa essa estratégia por aí de usabilidade de perfumes no dia a dia ou então quais outros motivos fazem vocês comprarem um perfume contratipo em os comentários estão abertos deixam a letra vai comenta por aí não se esqueçam de também conhecer a Pocket Parfum parceira do vídeo de hoje aqui numa chamada que faz contratipos que faz perfumes contratipos de muita qualidade dos perfumes importados o link tá aí na descrição passem por aí que o precinho também é show de bola não se esqueça de deixar que ele aqui embaixo no vídeo novamente se inscrever aqui no canal na chamada ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente possa por aqui muito obrigado pela sua companhia lembrando que a gente tem vídeo novo aqui no canal na chamada toda terça quinta e domingo sempre às 11 e 15 da manhã e eu te vejo no próximo em segue o meu Instagram pessoal também arroba colorado december segue o Instagram de uma chamada o blog uma chamada e a gente se vê por aí valeu time eu fui